Agora é oficial, o município de Ponta de Pedras vai receber a equipe tunante no próximo domingo para um amistoso. A turna precisa fazer os dois jogos, se não tiver os dois jogos, só esse em Ponta de Pedras já vai dar uma movimentação bacana, é importante para a gente fazer algumas mudanças aí que se faz necessárias. Flávio Goiano anunciou também algumas definições. A primeira foi contra o sistema de jogo, abrindo mão do 4-4-2 e priorizando o 4-3-3, o mesmo que foi utilizado na última partida do primeiro turno em Cametá. Gostei muito da formação lá em Cametá, e foi mais ou menos essa formação que eu usei quando tinha o Fininho na equipe. O Fininho jogava quase como um terceiro atacante. Então eu gostei do posicionamento do Adriano Miranda, fazendo quase o que o Fininho vinha fazendo, um pouquinho diferente a característica dos dois. Então eu devo manter o 4-3-3. A outra definição foi com alguns titulares já confirmados. São os três atacantes, Felipe Mamão, Fabinho e Adriano Miranda. Do meio para trás, equipe indefinida. Falando em concorrência, está aumentando no Souza. Com a chegada de Santiago, o atleta é paulista, tem 21 anos, é lateral direito e já uma certa rodagem. Passei pelo Internacional de Porto Alegre, portuguesa, Figueirense, a passagem pelo Figueirense, e atualmente estava no Independiente de São Paulo. Na base ou como profissional? Não, profissionalizei no Internacional de Porto Alegre com 16 anos. E por que não foi aproveitado lá e vim para um período de teste na turma? É que na verdade era uma empresa que me assessorava e na época houve essa desligação do clube e alguns jogadores dessa empresa saíram, inclusive eu.